Olá, aqui é o Victor Palandri, o podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. E agora vamos ter a palestra da Monetize, representada pela Aline Lopes, seja muito bem-vinda, uma salva de palmas. Falar um pouquinho aí de atendimento, né? Importantíssimo aí para a galera copywriter. Aproveitem, valeu. Obrigada, gente. Eu de novo? Pois é, eu estou tipo o Julius, tendo dois empregos lá do Todo Mundo Odeio Cris, que hoje eu estou com vocês apresentando e eu vou palestrar também. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre estratégias de atendimento, mais específico, uma estratégia que ajuda vocês a fidelizar cliente. Eu sei que aqui tem vários perfis de empresa, então tem o empreendedor, tem o EuKeep, tem quem tem agência, tem quem tem empresa. O que eu vou trazer aqui é um modelo que dá para vocês aplicarem, independente do tamanho da empresa de vocês. E, principalmente, como que vocês conseguem trazer isso no movimento de escala. Vou falar rapidamente sobre mim. Essa fotinha é antiga, mas ainda está aparecendo um pouquinho comigo, né? Eu estou nesse mercado de produtores e afiliados desde 2016, estou junto com a Monetize tem seis anos, eu vi muita coisa. E, inclusive, vi empresas nascerem, empresas morrerem, lançamentos nascerem e morrerem. Tenho quatro anos que eu estou como gestora de equipes lá pela Monetize, gerenciando quatro equipes ao mesmo tempo. E eu também tenho uns trabalhos artísticos aí nas horas vagas, então, se vocês me verem por aí no YouTube, sim, sou eu também lançando um rap que eu gosto. Para começar, eu vou fazer um jogo bem rapidinho com vocês, que é o seguinte. Concentração, hein? Muito rapidamente. Eu quero que vocês marquem um pontinho para cada situação que alguém aqui passa ou já passou no dia a dia da empresa de vocês. Cliente não entende seu papel como copywriter e passa a responsabilidade que não é sua. Alguém já passou por isso aqui? Eita, tem alguns. Tem que prestar atendimento de forma direta ou indireta, mesmo que esse papel talvez não é o seu. Alguém já passou por isso daqui? Ó, esse aqui está pontuando bastante. Durante o lançamento do projeto, o cliente não parava de chamar. Chamava toda hora, todo dia, sem parar, sexta-feira, sábado, domingo, final de semana, feriado. Alguém já passou por isso aqui também? Ele também. Cliente com uma expectativa de entrega bem específica, que ele não reconheceu o valor da sua entrega depois que você finalizou o projeto para ele. E aí a culpa é de quem? É do copywriter. Também tem um cliente que chama pelo direct do Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Ele liga, ele te manda SMS, ele manda chamado de fumaça, ele faz tudo ao mesmo tempo com a mesma mensagem. Porque ele acha que, como ele aplica o conceito do Omnichannel, né? Então ele quer que você esteja onipresente também. Cliente, eu acredito que ele sempre tem razão. Gente, essa frase, cliente sempre tem razão. Eu trabalho com atendimento, tem seis anos, né? Pois é, eu falo que quem inventa essa frase nunca trabalhou com atendimento. Cliente reclama de tudo, difícil de agradar. E o cliente não sabe quem ele procura na empresa. Às vezes você é só a pessoa que veio para o evento, conseguiu fechar a parceria, mas depois ele procura só você, e você, e você, e você novamente. E aí, quantos pontos cada um tem? Opa, deixa eu dar uma voltadinha. Quantos pontos aí? Alguém fez mais de cinco pontos? Ó, aquele ali eu acho que ele fez todos, ele gabaritou. Todos os pontos, ele fechou todos. Pois é, tudo isso aqui é uma mega dor de cabeça. E faz parte, óbvio faz parte, porque não tem como a gente conseguir eliminar essa questão. Mas existe uma questão muito grande relacionada a isso que a gente consegue trabalhar. E o principal é entender que tudo isso tem um ponto em comum, que é o cliente criando expectativa que pode não corresponder com a sua. Ser humano, todo mundo tem expectativa. Negócios, trabalho, é uma relação de expectativa. E, obviamente, as expectativas, elas são diferentes. E é o nosso papel como profissional alinhar isso. Então, o meu cliente, ele sempre vai ter uma expectativa. Ele sempre vai ter. Não existe nada óbvio. Nesses seis anos de mercado, ainda mais o nosso mercado, que é extremamente dinâmico, não existe nada óbvio, não existe pergunta óbvia, não existe. Às vezes a gente fala assim, pô, é claro que o cara me contratou para um lançamento. É óbvio que ele está me chamando para fazer copy desse lançamento, desse produto específico aqui. Aí, três dias depois, ele manda de um outro produto nada a ver, né, cobrando. Falando, pô, cadê aquele material lá? Às vezes um produto que ele nem olhou com você, né, nem passou lá o cartão para esse lançamento também. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Como que vocês estão aliando a entrada do cliente de vocês lá na empresa, depois que vocês fecham a parceria. Eu sei que todo mundo aqui já deve trabalhar bastante estratégia de captação, entender como trazer cliente para dentro, como fechar essa parceria. Nesse momento de negociação, a gente consegue trabalhar muita coisa, mas a negociação, obviamente, pela estratégia de venda, a gente não consegue aprofundar todos esses detalhes de como vai ser o projeto, o que a gente tem que fazer, alinhar a expectativa. Não é na negociação que a gente consegue alinhar todas as expectativas. E isso fica ainda mais difícil quando a gente está falando de ganhar escala. Então, pode ser até fácil você lidar com esse cliente que te liga sábado, domingo, natal, feriado, quando ele é um só, aí daqui a pouco vira dois. Daqui a pouco vira dez, aí daqui a pouco são quinze. E como é que vocês vão dar conta de escalar o negócio de vocês se você vai ter que ficar atendendo um cliente que tem expectativas desordenadas e você precisa economizar tempo. O cliente que te chama de várias maneiras, de vários lugares e não passa as informações completas, ele está tirando o seu tempo, que inclusive é um tempo que você tem que dedicar para o quê? Estratégia de copy, vender, captar mais cliente. Então, a gente vai falar sobre o onboarding de cliente. O onboarding, ele basicamente é o fluxo de entrada desse cliente nas empresas. E aqui eu vou trazer, o onboarding geralmente é muito aplicado para sistemas. Então, a gente pega, fecha um contrato, pega a parceria e consegue trabalhar ali a partir de ensinar sobre como usar tecnicamente um sistema, uma plataforma, enfim. Só que a gente também consegue falar de onboarding para prestação de serviço. O que eu vou trazer aqui, gente, é óbvio. Sabe aquele óbvio, 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 óbvio? Vocês vão falar assim, pô, a menina colocou isso no slide, velho, óbvio. Só que, sabe o óbvio que na correria, muitas vezes a gente não faz. O óbvio que muitas das vezes passa despercebida, a gente nem vê que, tipo, pô, não falei disso com o meu cliente. Ou então é, ah não, tá tudo bem. Ah não, não vou discutir. Ah não, não vou render. Ah não, deixa. Aí vai deixando. Aí aquele cliente vai entendendo. Que, opa, se eu liguei para ele meia-noite e ele atendeu? Hum, então acho que eu posso fazer isso mais vezes. E ele pode até indicar isso, né? Não, pode chamar, como é que é o seu nome? Pode chamar o Bernardo, porque o Bernardo, se você chamar ele três horas da manhã, o Bernardo vai estar lá para corrigir todas as cópias que você precisar. Se você não tiver gostado, tá tudo bem. O Bernardo, ele é foda porque ele te atende duas horas da manhã. E, pô, realmente, pode ser que o seu modelo, inclusive de empresa, de serviço, seja prestar ali um suporte 24 horas, tá ok. Só que você precisa alinhar essa expectativa e isso precisa estar dentro do seu planejamento. Porque se você, primeiro, né, é você que vai fazer isso? Vai prestar esse atendimento 24 horas, sete dias por semana, feriado e tudo mais? Não, não vou, não consigo. Quero ter uma qualidade de vida, quero existir, não quero ser escrava do trabalho, então não quero ficar fazendo isso. Então você precisa contratar alguém. Tudo isso a gente precisa planejar. E, principalmente, entender. O onboarding tem essa cena bonita aqui, se a gente pensar, quando a gente chega lá nas férias, que você está chegando num lugar, que você está indo para um hotel. Só que no nosso mercado não é isso que funciona, porque não tem nem dançarina havaiana, não tem praia, não tem colarzinho de flor. Mas a gente consegue fazer esse mesmo onboarding de uma maneira muito simples, que é o presencial ou até mesmo no alinhamento online. Simples, 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 simples. Pô, é óbvio, ó o óbvio sendo falado. E aí, o que eu consigo fazer nessa etapa de onboarding? Alinhar essa expectativa. Então, pô, qual que é o lançamento? A gente fechou o contrato de determinado jeito. Eu sei que aqui, o jeito de fechar as parcerias e os contratos são infinitas possibilidades, porque uma coisa que eu também já entendi muito bem desse nosso mercado é que tudo é possível. Todos os tipos de trabalho são possíveis. Eu já vi gente trabalhando, às vezes, para o, sei lá, uma peça, literalmente uma peça. Já vi gente que faz contrato de meses, às vezes, para cobrir um produto, às vezes, para cobrir uma agência ou uma empresa. Então, o jeito que vocês negociaram, independe aqui. Mas, trazer isso para a prática de, pô, a gente negociou o que especificamente? Ser específico, gente. Não tem um óbvio. Então, às vezes, o cara te contratou lá para fechar para uma agência e ele só fala isso. Cara, eu preciso de um copywriter aqui para fornecer para a minha agência. Beleza, aí você vai. Fala, pô, show, vou combinando aqui. Só que, às vezes, você esquece de perguntar qual que é o real tamanho, pelo menos uma expectativa, desses projetos que vocês estão desenvolvendo. Tem, pelo menos, uma projeção? Alguma previsibilidade ele tem que ter, porque ele está planejando o lançamento, está planejando a esteira de produto. Então, se ele não tem nenhuma previsibilidade, já tem um sinal de alerta aí, que provavelmente é uma pessoa que vai te dar problema porque ela nem planeja o próprio negócio. Quem dirá planejar com você? Mas, pensar que tudo isso, todas as expectativas, e realmente fazer perguntas exatas tem que ser feitas. Quantas, qual seria a média, quantas copies, ou quais produtos, ou por quanto tempo, ou tem algum outro produto que está para vir, você tem um planejamento de esteira de produto, tudo isso tem que entrar nessa conversa para não surgir trabalho que não foi pago, não foi negociado para você fazer e, de repente, você está trabalhando por dois, três lançamentos a mais quando, na verdade, você foi contratado para fazer um. Pô, mas eu não quero falar isso porque o cliente pode achar que eu estou de má vontade, né? Não é má vontade, gente. É ser específico. É alinhar a expectativa. E é realmente assim, até na conversa a gente consegue trazer isso de, sabe, o jeitinho, assim, de uma forma muito tranquila. Então, tudo é abordagem. Como que a gente consegue abordar isso de uma maneira que não fique questionamento do IBGE, né? Tipo, quantas copies você vai fazer? Você vai fazer mais ou menos. Não é isso. Mas sabe aquela conversa leve, aquele alinhamento tranquilo? É nesse sentido que é possível de fazer e que, às vezes, na correria de fechar contrato, subir logo as copies, porque também tem muito isso, né? Às vezes o cara está fazendo um lançamento, aí, ele vai lembrar que ele precisa de um copywriter? Ele planejou fazer o lançamento segunda-feira. Ele vai caçar um copywriter domingo na hora do almoço. Eu sei o que acontece. Então, é trazer essa conversa de, olha, deixa eu entender melhor o seu projeto. Deixa eu entender o seu projeto? Tá, o seu projeto tem quantas pessoas envolvidas? Quais são os profissionais que estão envolvidos nisso? Me passa o contato deles? Todas essas conversas têm que estar envolvidas, principalmente quando a gente fala de contratação. Reforçar essa divisão de responsabilidade. Olha, eu sou copy. O meu trabalho de copy é esse. E, muitas das vezes, gente, o nosso mercado é novo. Então, nem todo mundo sabe o que é um copywriter. E até onde vai as entregas de um copywriter? Às vezes, o cara está, assim, contratando um copywriter achando que você também vai ser o designer, também vai ser o estrategista do lançamento e também vai ser o cara do tráfego. Às vezes, realmente, ele está esperando isso. Então, minimamente, o que você tem que fazer? Listar. Olha, como copywriter, as minhas entregas são essa, 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 essa. A minha escrita persuasiva para entregar nesse, nesse, nesse lançamento. Nessa, nessa, nessa página de vendas. Eu faço isso, trazer case, trazer portfólio. Eu imagino que boa parte de vocês já até façam isso para conseguir, inclusive, convencer o cliente na negociação, mas nesse momento de entrada você reforça, porque, às vezes, na pressa também da pessoa precisar daquele profissional, ela nem te ouviu. Ela falou assim, ela ouviu falar que ela precisa de um copywriter, às vezes, principalmente agora que o mercado está crescendo e, às vezes, tem produtores que eles têm o capital para investir, mas nem sempre tem essa bagagem de entender do nicho do mercado. Então, às vezes, eu, gente, eu trabalho, mais uma vez, tenho seis anos lá, então, conheço gente assim, todos os tipos de produtor. Cara que está desde o comecinho igual o Paland, que bota a mão na massa e faz o negócio escalar, mas cara que, às vezes, vem de um nicho nada a ver, ele só tinha dinheiro. Frase estranha, né? Ele só tinha dinheiro. Mas, acontece, às vezes, a pessoa só tem dinheiro e ela descobre que ela pode ganhar mais dinheiro no digital. Aí, ela vem toda segmentada do mercado tradicional, aí ela ouviu falar que ela precisa de um copywriter e ela ouviu falar que esse cara faz tudo, que ele resolve esses caras do marketing, assim que o povo fala, né? Ah, esse povo aí que mexe com o computador marketing digital, negócio de arrastar para cima. Então, é reforçar, literalmente listar. Olha, lembrando que a gente combinou. Isso, 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 meu papel vai ter aqui e, inclusive, já trazer nessa conversa. Tem equipe? Quem são as pessoas? Como que eu consigo o contato delas? Porque, às vezes, também, você tem o contato da... Qual que é o seu nome? Você tem o contato da Tainá. Você está aqui no evento, aí você é empresário, você contratou a Tainá. E aí, você tem o contato só da Tainá e a Tainá é a sua referência de contato. E não conhece mais ninguém. E, às vezes, para a Tainá falar com o carinha que precisa soltar lá a página de vendas, tem que fazer contato com não sei mais quem e tem que chamar o Zezinho, do fulano de tal, e aí, às vezes, fica uma linha de comunicação de cinco pessoas para resolver um problema que é tão, tão simples que demora horas, mas, às vezes, acontece. Então, sempre tentar entrar e falar, cara, quem é que cuida? Você é o... E perguntar para o cliente quais são as suas responsabilidades dentro desse projeto? O que você faz, cliente? O que você entrega? O que eu posso contar com você? É uma parceria. Eu sempre gosto de trazer essa ideia de parceria. Não existe, né, a relação de... Enfim, ninguém é refém de ninguém. Realmente tem que ser uma troca. Combinar a sua disponibilidade. Pô, quando que você está disponível para esse cliente? Pô, eu estou sempre disponível. Gente, sempre é uma palavra muito forte, tá? E o cliente acredita. Se você falar que eu estou sempre disponível para você, amigo, ele realmente vai te chamar nas horas mais legais, assim. E vai te cobrar. Pô, como assim você não me respondeu quatro horas da manhã? Estou precisando escalar aqui minha campanha. Você não corrigiu lá para mim? Então, é... E aí é uma organização pessoal, tá, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas horas vocês querem trabalhar para aquele cliente? Não é quero trabalhar na profissão no geral, não. Porque, geralmente, esse calculozinho a gente até faz. Ah, eu planejo minha semana para ter, sei lá, o sábado mais livre e tal. Mas para aquele cliente específico. Por que para o cliente específico? Porque, às vezes, aquele cliente, ele vai te trazer um retorno que vale a pena, assim. Você está disponível para ele a hora que ele precisar, o final de semana, mas ele tem que pagar por isso. Então, é essa a ideia. Porque, senão, você também vai estar gastando um esforço e uma energia com, às vezes, com o cliente que ele menos te paga. O cliente que menos rende para você. Vocês conseguem acompanhar, assistência de visão, inclusive, de qual cliente é mais rentável, ou menos rentável. Acredito que todo mundo tem esse controle aqui. Se alguém falar, não, a gente vai conversar ali fora. Mas, realmente, colocar essa estratégia de disponibilidade, que, inclusive, ela tem a ver um pouquinho com SLA. a SLA, exatamente, não dá para vocês aplicarem, porque ela é um conceito um pouquinho mais voltado para o sistema. SLA, basicamente, é uma sigla sobre um acordo de tempo de serviço. Então, imagina lá que você tem uma plataforma Monetize, por exemplo. A Monetize tem que ter a SLA de funcionamento, de estar 99,99% do tempo no ar. O 0,1% é a inconsistência que pode acontecer em algum momento, que, geralmente, não acontece, mas pode acontecer. Então, é essa disponibilidade que vocês têm que calcular. Ah, uma coisa importante que eu não falei no comecinho. Pô, a menina é da Monetize e está falando de outro negócio. Pois é, gente, é porque eu pensei o seguinte, se eu falar só da plataforma, eles não vão me ouvir tanto. Então, eu tenho que trazer alguma coisinha para eles também, para eles terem conteúdo, mas daqui a pouco vem o pitch, porque eu não sou boba, porque eu tenho que, né, tem que representar a firma, pô. E assegurar uma boa experiência. Então, é pensar quais são as expectativas dele. Essa frase, gente, ela é tão simples, mas, ao mesmo tempo, às vezes, também a gente esquece quais são as suas expectativas de retorno, de resultado e o que você quer que eu entregue. Coisa muito simples, porque, às vezes, ele tem, mais uma vez, ele contratou o copo, ele tem certeza que o copo, ele sabe que o copo faz as peças ali para converter, mas, às vezes, ele achou que só o copo iria resolver tudo isso. Aí, ele esqueceu que ele também tem que saber escalar a campanha, que ele também tem que ter uma página de vendas boa, que ele também tem que ter um atendimento bom, porque não adianta, às vezes, ele pode não ter retorno, não tem nada a ver nem com os outros profissionais que estão no meio desse trabalho aí. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tal, o cara tem uma página linda, uma estrutura linda, uma oferta maravilhosa, um produto que super vende, tá tudo lindo, converte pra caramba. Aí, começa, lá na Monetize, a aviação, reembolso, reembolso, reembolso. Aí, o cara fica doido. Puta merda, estão reembolsando minhas compras, tudo, não sei o que lá, e nananana, e ele começa a falar com o resultado, que o lançamento deu ruim. Quando vai ver por que que teve reembolso? Porque a galera comprou e ele não responde o suporte. E aí, o pessoal tá dentro do prazo de garantia que é denominado por lei, o que que eles fazem? Eles voltam. E aí, o cara toma prejuízo e no final, todo mundo que tá envolvido nesse lançamento perde também. Então, aí a gente sai um pouquinho mais na bolha de, olha, eu fui contratado pra isso e realmente entender, cara, deixa eu entender o seu projeto. O que que você tá pensando? Não que você vai mentorar o cara, de repente pode ser até o upsell aí que vocês fazem, ou posso até te ajudar nessa estratégia de lançamento também. Mas, pelo menos pra vocês terem noção de, pô, esse cara sabe o que que ele tá fazendo? É vocês terem certeza, esse cara sabe o que que ele tá fazendo? Porque se você não alinhar isso, até pra entender o nível de experiência e de preparo desse cliente, muito provavelmente ele vai ser um cliente que vai te dar problema, não vai fidelizar, ou talvez ele não vai rampar. E por ele não rampar, realmente ele não vai ter dinheiro. Então, ele não vai te contratar, não é nem culpa sua, é porque ele realmente não tá preparado. É você que vai resolver esses outros problemas dele, de questão de experiência, de contratação? Não. Mas você pode ser a pessoa que vai dar o toque. Inclusive, se você der esse toque, às vezes é uma informação básica, tipo, cara, entendi que eu tenho que fazer essa, essa entrega. E quem mais tá envolvido nisso daqui? Aí ele, opa, ah, sou eu. Tá, mas então você tá me falando que você tá fazendo isso, mas também tá fazendo mais 50 funções, e esse é seu primeiro ano no mercado digital. É trazer essa consciência pro cliente de, cara, pensa direitinho, porque talvez pode ser que a sua expectativa e o resultado vai dar uma diferença. e às vezes você ter essa conversa com o seu cliente, ele vai olhar e falar assim, cara, pô, essa pessoa enxergou, ele não tá só querendo, né, o meu dinheiro, só a parte dele, ele tá realmente dentro da parceria. E é na fase de on-board que a gente consegue tangibilizar o que foi negociado, porque às vezes, né, na negociação tava tudo lindo, aí vem pra prática, o jogo muda, o jogo muda o todo. Então, é aqui que a gente já começa a botar a mão na massa, a gente consegue ver. Nunca reclame do que você permitiu por falta de alinhamento de expectativas. Essa frase, por coincidência, eu vi no perfil do Pedro Sobral na semana passada, e eu falei, cara, eu vou levar isso pra minha palestra. Eu acompanho muito ele, eu gosto do conteúdo. E ele, inclusive, trouxe muito essa visão de, olha, se você, aí ele, no caso, tava falando do gestor de tráfego, né, mas se você tá sendo criticado, se o cliente não tá gostando do seu trabalho, se o cliente tá esperando mais coisa e você não entregou, você não alinhou a expectativa com ele. Porque o cliente, ele sempre vai ter um monte de coisa mesmo, porque ele é ser humano, o ser humano sempre tem expectativa, e ninguém adivinha ninguém. Então, tudo que o cliente reclama, o cliente que é chato, no final das contas, a resposta também pode ser sua. É óbvio que, mais uma vez, eu não defendo a ideia do cliente, sempre tem razão, então, às vezes, o cara, ele é pelinha, porque ele é mesmo, assim, ele fica, tá tudo ruim, e aí é a hora da gente começar a conversar de demissão de cliente, inclusive, que acontece. Mas, muitas das vezes, gente, eu conheço muitos, muitos casos, assim, é só falta de conversar. Sabe, conversa? Comunicação, que, inclusive, é um dos pilares que todo mundo sabe que precisa executar e que a gente ainda tem muita, muita resistência ou dificuldade ou lembrança de fazer. Perguntas simples, perguntas óbvias, mas que, às vezes, a gente não faz. E, na prática, aí aqui entra a parte do óbvio, tá? mais, nem sempre tá sendo feito. E além do que tá aqui, eu vou trazer mais coisas. Conheça seu cliente a fundo. Então, mapear mesmo o seu perfil. Eu sei que, geralmente, vocês mapeam o perfil pra decidir pra quem que vocês vão vender. Às vezes, né, quem pode estar escalando campanha sozinha aí, no Facebook, Google Ads, às vezes você também tem aí a segmentação de público-alvo pra poder fazer a sua divulgação. Ou, às vezes, você tem ali o seu nicho, né, olha, eu quero vender pra essa galera, mas depois que essa pessoa já chegou, porque você faz um mapeamento pra poder captar. Depois que esse cliente chegou e fechou com você, você tem que entender mais do perfil dele. Pô, quem que é, qual que é o seu nome? É. Juliana. Juliana, você é da onde? Juliana é do Rio. O que a Juliana faz, geralmente, fora do trabalho do lançamento? Ah, ela trabalha com isso, isso e aquilo. Porque isso pode ter interferência na rotina de trabalho de vocês. Então, saber quem que é a Juliana, o que que ela faz? Ela trabalha sozinha ou ela tem equipe? Se ela tem equipe, quem são as pessoas? Quais são esses profissionais? Com quantas pessoas ela tá trabalhando junto? Juliana é um perfil que trabalha mais de dia, mais de noite. Pô, mas como é que eu vou perguntar essas coisas? Cara, na conversa. Conversa. E aí, se você não tá conversando com o seu cliente, não é conversar de bater papo, de ficar, né, ah, vamos lorotar aqui. Não é isso, gente. Mas aí, no meio dessas conversas de projeto, sabe quando você solta assim? Pô, o cara às vezes tá falando lá de corrigir a peça tal, e aí ela começa a falar que daqui a pouco ela tem que ir embora porque ela vai buscar a filha dela na escola. Pô, não, então, você tem família, saquei, quantos anos tem seu filho? São perguntas que parecem que não faz diferença, mas faz, porque isso tá dizendo sobre o ser humano que tá junto com você. Então, se você entende o perfil dessa pessoa, você consegue entender um pouco mais sobre como que ela pode reagir, o que que ela pode esperar, qual que pode ser a disponibilidade de tempo dela. Então, às vezes, o cara, ele tá com cinco lançamentos, ele tem duas empresas, ele escreve livro e também vira o ator. Pô. Então, esse cara, provavelmente, primeiro, ele vai ter pouco tempo pra falar comigo. Quando ele quiser me procurar, ele vai ser muito específico, muito objetivo, ele quer respostas rápidas, ele vai me cobrar soluções imediatas, ele não é um perfil de provavelmente ter muita paciência e esperar muito. Então, eu tenho que me preparar pra saber lidar com ele. Inclusive, pra quando, às vezes, ele vir me cobrar algo que não tava alinhado na expectativa, eu saber como que eu vou conversar com ele. inclusive ter um material preparado, essa divisão de responsabilidades. Eu sugiro super pra vocês que se vocês ainda não têm isso, listar mesmo até onde vai. Sabe um PDFzinho mesmo? Um folder, um fire, na verdade, né? Olha, o que faz um copywriter? Isso, isso, isso e aquilo. Até onde eu consigo te atender? Nisso, nisso, nisso em específico. E deixa o material disponível. Pô, o que pode dar errado? O que pode não ser responsabilidade do copywriter? Às vezes o cara tá reclamando que a copy não funciona, mas ele segmentou um público-alvo nada a ver. É óbvio que não vai funcionar. Então, é perguntar pro cara como é que tá segmentada essa campanha. Perguntar por alto, gente. Às vezes é uma pergunta que a resposta vai vir em três minutos e vai te poupar semanas de trabalho e de estresse e de reclamação e de culpar que é a copy que não vende. E, às vezes, o cara vai te jurar de pé junto que ele fez a melhor segmentação do mundo, que ele sempre trabalhou desse jeito. Eu, particularmente no Monetizze, eu tenho um jeitinho que, às vezes, os clientes não gostam muito, mas costumam funcionar muito bem. Que é quando o cara me jura de pé junto que ele já fez tudo certo e, mesmo assim, tem alguma coisa que não tá funcionando, eu falo assim, me mostra, deixa eu só ver na tela como é que tá. Gente, nessa hora eu vejo cada coisa. Eu vou contar um caso pra vocês muito rapidamente. Teve um cara que tava tendo um problema lá de pixel e aí ele jurava de pé junto que era um pau na plataforma que a gente tava com problema na conversão do pixel e ele jurando de pé junto que tava tudo certo e a gente olhando falando mas não tem nada de errado e é só com esse cliente só nessa campanha não tem nada de errado. E aí a gente chamou ele pra cá e falou deixa eu ver. Ele simplesmente pegou um código X e colocou que era da campanha e na plataforma colocou a label Y pô, mas aí não tem como dar certo mesmo. Nessa hora gente, vocês acham que é nessa hora ele vira e falou assim mas não é possível aí eu falei é e ele falou mas eu tenho três gestores de tráfego cuidando disso falei pois é talvez tá na hora de rever então assim são coisas a pessoa vai falar com você é óbvio eu fiz isso sim tá certo sim segmentei o público certo sim gente, pede pra ver fala assim deixa eu só dar uma olhadinha pô, mas não é a sua expertise também pô, você é copo você não precisa entender de segmentação mas sabe aquela coisa assim só pra ver se o cara tá fazendo o pensamento lógico mínimo porque às vezes ele tá te pedindo o copo de emagrecedor e aí o público-alvo dele tá nichado tipo de 18 a 65 anos lá São Paulo ele tem um um ticket de mil reais e ele tá vendendo pra caramba pra uma galera que é classe C e D e não vai ter dinheiro pra comprar mesmo pô então assim são coisas muito bobas mas que fazem diferença e aí se vocês quiserem depois é durante o dia aí a gente pode conversar de mais técnicas de mapear esse perfil do cliente tem várias formas se vocês derem um Google inclusive aí vocês vão ver algumas perguntas que dá pra montar tem uma estrutura que eu gosto muito de usar ela no meu dia a dia que é a de lead scoring alguém já ouviu falar de lead scoring aqui ela é trabalhada no marketing pra pontuar o lead né pra qualificar e aí o lead que tá mais pontuado ali ele passa pro time de vendas o que não tiver às vezes ele vai ser alimentado de uma outra maneira mas não vai cair no esforço do time de marketing então é pensar em algumas perguntas ali qual é o seu cliente ideal o que que eu preciso saber dele o que que do projeto dele do perfil dele pode influenciar na minha vida do meu projeto não que você vai resolver todos os problemas mas é pra você se preparar inclusive pra saber como conversar com esse cliente às vezes gente até o nosso perfil de postura mesmo influencia nessa relação com o cliente eu tenho cliente que é extremamente aberto sabe aquela coisa assim muito gosta daquele calor humano então se eu chegar na carro e falar assim bom dia é vamos olhar lá sim sim o cara já vai falar assim nossa que pessoa mal educada e tem cliente que ao contrário se eu chegar do jeito que eu tava que vai ser tipo oi bom dia tudo bem vamos resolver o seu problema o cara vai olhar e vai falar assim quem é essa menina sabe assim aquelas coisas de aí eu não te dei intimidade é acontece então é a gente saber realmente com quem que a gente tá falando é óbvio que por muitas vezes a gente não faz é óbvio não feito muitas vezes não existe pergunta óbvia sobre o projeto então que se tiver que perguntar se pergunte ninguém é obrigado ninguém tem bola de cristal então faça as perguntas óbvias apresentar a equipe eu já falei um pouquinho e fazer questão de conhecer a equipe do cliente também inclusive pedir contato não é só conhecer peça contato se seu trabalho vai influenciar diretamente com o gestor de tráfego dele você tem que ter o contato do gestor de tráfego dele se vai influenciar diretamente com o estrategista de marketing dele você tem que ter contato com essa pessoa porque as vezes o cara que te contrata não é o cara que bota a mão na operação mas é o cara que vai reclamar com você porque alguém reclamou lá dentro e aí ele só repassa então é você saber exatamente quem tá dentro desse jogo quem são as pessoas pra você falar direto com essa pessoa porque as vezes até quem colocou uma primeira reclamação na mesa uma primeira expectativa nem reclamou de fato as vezes a pessoa só fala assim ó será que dá pra dar uma mexidinha na cópia aqui será que dá pra gente ajustar um pouquinho colocar uma outra palavra e aí a forma que a pessoa já recebeu aí tá ruim então peraí sabe aquela coisa do telefone sem fio então a gente mesmo já pega e muda um pouco o discurso do jeito que ele nasceu então você ir direto na fonte pô quem que resolve quem que bota a mão quem que faz se é o seu cliente ótimo então você tá partindo do princípio que o cara tem experiência no que ele tá fazendo e aí quando você for conversar com o cara você nem precisa ser o especialista mas tem coisa que quando a pessoa fala você já pega eu acho que essa pessoa não tá sabendo muito não ainda mais quando a pessoa começa a falar assim ah é porque eu ouvi falar desse negócio de marketing digital tá dando dinheiro né aí por isso que eu decidi lançar meu produto isso já é um alerta de ah saquei então esse cara tá chegando no game agora talvez ele tem expectativas diferentes aí ele vai me cobrar alguma coisa que ele também não tá sabendo fazer e agora um pouquinho na prática como que a gente tem feito isso lá na monetize o fluxo de gente minha foto aqui tá feia né pelo amor de Deus mas foi a foto que deu entendeu foi a foto que deu mas lá na monetize a gente tem reestruturado toda a nossa etapa de entrada de on board e aí pros clientes que são captados pelo nosso time comercial a gente tem feito essa iniciação dessa jornada entendendo quem que é esse cliente e aí existem dois termos aí é o inglesado mas que eu vou a brasileira pra vocês que é o handover e handoff basicamente é a passagem de bastão por quê? na monetize nós somos cerca de mais de 150 funcionários tem gente que conhece a monetize desde a época que era só o Márcio Mota visitando os estandes no evento mas essa essa estrutura não existe mais agora a gente tem diversos departamentos diversas equipes tem eu como gerente tem a Jane que tá ali atrás como comercial a gente tem dinâmicas totalmente diferentes de trabalho então o cliente às vezes tá aqui no evento ele conversa com a Jane dá um oizinho aí Jane ele tá ali conversa com a Jane e aí ele beleza fechou vai trazer produto pra monetize só que não é a Jane que vai fazer isso a Jane não vai cadastrar sua conta a Jane não vai verificar seu produto a Jane não vai fazer seu suporte a Jane ela tem uma função que é de captar cliente essa é a expertise dela então lá a gente consegue fazer essa passagem de bastão aqui no caso tá o Pedro Paiva que é o nosso Hunter o Jaderson que é o nosso comercial a Bia que é do nosso suporte ICS e uma galera que tá fechando com a gente que trouxe produto e nesse momento a gente consegue fazer essa apresentação de olha não é Aline eu tô aqui no evento hoje mas não sou eu que respondo suporte eu tenho uma equipe pra fazer isso pra mim então vocês podem me chamar no WhatsApp inclusive no final vou passar meu contato aí também mas não sou eu que resolvo tudo aí às vezes a pessoa por me conhecer vai ter expectativa de que eu vou resolver e às vezes eu tô ali igual agora eu tô no evento eu tô palestrando se um cliente me ligar aqui agora Aline por que você não tá me respondendo pô eu tava no evento mas tem a equipe o negócio tá rodando ainda eu tenho minha contingência lá que tá atendendo suporte agora então é fazer explicar o óbvio porque às vezes a gente não explica o óbvio e aí pô é uma empresa tem equipe a gente tem o nosso suporte por e-mail e por WhatsApp é óbvio que o cliente vai procurar lá não não é óbvio então a gente pega e fala cliente ó a partir de agora é com a Bia e com o Jaderson que você vai conversar o Jaderson vai cuidar da negociação do seu produto negociação de plataforma o que você precisar acompanhar a sua performance de vendas esse é o papel do Jaderson quando você quiser falar disso acione ele quando você tiver problema na sua conta BO de comissão BO com produtor BO de afiliado é a Bia não adianta xingar o Jaderson porque o Jaderson ele nem tá lá na plataforma mexendo nisso quem tá é a Bia então é realmente trazer essa especificidade especificidade de papéis deixar muito claro quem faz o que aí eu sei que tem uns casos tem gente que pode tá olhando pra mim e falar assim ah Lili mas eu faço tudo não tenho ninguém mas é justamente trazer pro cliente se você é a pessoa que faz tudo então melhor ainda você precisa alinhar muito bem qual que é a sua entrega qual que é o seu horário momentos que você pode não estar disponível não quer dizer que você não vai estar mesmo mas você pode dar aquela ressalva de ó cliente nesses horários aqui por exemplo sei lá eu faço um curso eu faço academia toda quarta-feira toda segunda, quarta e sexta nove horas da manhã ô seu José só combinar um negócio com você que segunda, quarta e sexta geralmente é um horário que eu fico um pouco ausente às nove horas da manhã geralmente entre oito e meia a nove e meia eu pensei nesse intervalo de trânsito é trazer isso mas é óbvio que eu não tenho que falar pro meu cliente que eu vou pra academia você não precisa falar pro seu cliente que você vai pra academia que você tem uma consulta você não precisa falar isso mas você precisa falar pra ele que pode ser que nesse horário você está ausente que talvez se ele te chamar agora ele não vai conseguir ser atendido porque assim você evita a expectativa de que você estaria ali o tempo todo pra responder e depois ele fala assim pô mas você não me responde você demora a me responder ou às vezes realmente trazer pro cliente olha além de você eu atendo mais vinte e cinco empresas e eu tenha essa rotina com elas então pode ser que o meu tempo de resposta seja este é uma estimativa tá gente que eu sei que no dia a dia é loucura total é loucura com doideira não tem por isso que no começo da palestra quando eu estava montando ela até ia trazer o conceito de SLA mas depois que eu parei pensar eu falei assim mano os caras é empreendedores estão fazendo tudo tipo paulerão então não tem como montar uma SLA bonitinha mas tem como você se programar e você ter uma média ali tipo pô geralmente qual que é a expectativa nem mesmo que for um chute mesmo pô geralmente eu gasto três horas por dia nas minhas agendas pra tentar fechar novos clientes e geralmente eu tô fazendo isso mais sei lá a tarde de manhã não sei geralmente eu tento fechar cliente mais na segunda quarta não sei tentar trazer isso pô não eu sei que pode qualquer hora qualquer dia todo dia é dia de vender todo dia é dia de trabalhar em tudo mas pelo menos trazer pô geralmente eu consigo dedicar mais tempo no meu WhatsApp porque também tem isso a gente tem que se planejar então às vezes pô metade do dia você fica ali concentrado no PC e às vezes você tira uma hora ali pra responder todas essas mensagens geralmente eu faço isso às 11 pô então trazer isso pro cliente só pra ele tá sabendo não quer dizer que você vai fazer mas só pra ele tá sabendo é ah e esse encontro geralmente ele é super ágil tá a partir daqui isso aqui é só uma pontinha tá gente porque lá a gente começa a fazer um acompanhamento a gente tem os executivos de negócio junto com o suporte e a partir disso a gente vai acompanhando a sua conta vai entendendo o que você precisa dentro da plataforma vai te capacitando olha a gente funciona assim os nossos menus são esses a gente tem tais tais ferramentas disponíveis daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês então esse primeiro encontro ele é só pra apresentar a equipe alinhar a expectativa e passagem de bastão só inclusive geralmente ele é tipo 20 minutos o restante é uma etapa um processo que eu não vou detalhar ali que seria uma palestra própria mas é isso e falando em ganhar clientes e escalas agora vem o reconhecimento da firma a plataforma Monetize ela é uma plataforma que consegue te ajudar a escalar as suas vendas e inclusive alcançar novos clientes novos ganhar tempo inclusive ganhar agilidade na administração do seu negócio se você tá aqui hoje a gente tem alguma coisa em comum dentro da Monetize a gente tem uma expectativa de mudar a realidade viver novas experiências e crescer eu entrei na Monetize tinha 5 funcionários tem uma galera que me conhece eu era pirralinha hoje eu tô lá como gerente eu tive uma promoção a cada ano gente olha que loucura em que mercado isso aconteceria nenhum 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 pois é sem faculdade mas entregando na raça então eu vejo isso muito internamente lá esse desejo de crescer muito grande e eu sei que aqui também tem essa galera que tá buscando viver do digital pra crescer pra ampliar pra desafiar novas barreiras e a gente é questionador a gente é inconformado a gente acredita em novos modelos de trabalho a gente questiona às vezes família às vezes ninguém tá acreditando que isso é um emprego mesmo acha que você só tá sentado ali no computador até hoje minha mãe tem horas que fala assim você tá trabalhando? aí eu só olho assim tipo mãe é porque eles acham que a gente ficar sentado no computador não é trabalho é ficar na tela mas é isso que a gente é mesmo a gente tá aqui pra transformar e evoluir vidas temos inúmeras maneiras de cumprir esse propósito e através da conexão da internet através de constante análise através de otimização de processos através do crescimento escalável saudável a gente consegue realmente melhorar vidas eu já vi muito produtor crescendo mesmo o Paland é um deles gente eu conheço o Paland eu brinquei com ele na hora que eu fui me apresentar ele era isso daqui eu carregava ele quando eu conheci ele juro juro ele sabe que sim ele sabe que sim e eu tenho imagens do passado e literalmente ele cresceu cresceu como profissional cresceu de todas as maneiras tá ganhando dinheiro e é isso eu acredito muito nesse mercado eu vejo muita gente crescendo eu vi muita gente caindo mas eu vejo muita gente crescendo quem realmente tá afim é um game mesmo quem tá afim faz dinheiro sim eu vi as primeiras plaquinhas a gente tem lá o nosso martelão né do Mionir dos 30 milhões não sei todo mundo já ouviu falar aqui do Mionir da Monetize vou explicar um pouquinho a gente tem uma escala de premiação e aí a última premiação que é o quanto você faturou em comissão a gente vai dando um prêmio então começa uma plaquinha ali de 250 mil e a última premiação é um martelo que é o Mionir tem o escudo do Capitão América depois eu não trouxe isso aqui ah eu esqueci eu tinha que ter trago isso ia ser muito foda mas depois deu uma pesquisada é uma premiação assim muito louca e cada premiação foi sendo criada porque os clientes estavam atingindo lá em 2015 quando o Márcio criou a plataforma ele não esperava que ele ia ter 200 funcionários porque ele foi literalmente aquela história do programador de garagem que começou a fazer sozinha as coisas e hoje chegou no patamar que a gente tem de ter empresa ter realmente uma plataforma consolidada e cada premiação foi sendo criada porque os clientes estavam atingindo e quando a gente teve que criar a de 15 milhões já foi um momento de sabe quando a gente fala assim cara tem cliente nosso que faturou 15 milhões líquido não é o bruto é líquido é o da é o dele é o que a pessoa tem 15 milhões e aí depois foi criado de 30 aí a gente ia criar o de 50 mas também tinha cliente que tinha chegado aí a gente falou pô tem que ficar difícil aí está sendo programado qual que vai ser a próxima premiação a partir de agora mas sim é um mercado real é um mercado possível ele acontece é fácil? não mas ele acontece nada na vida é fácil vocês sabem em qualquer mercado e eu acho que esse nosso mercado digital ele é o mais possível que existe e ele é o mais democrático que existe ele é realmente um mercado democrático eu realmente acredito nisso e o que é um pouquinho uma plataforma colaborativa a gente une pessoas negócios e soluções então a ideia é ter tudo ali que você precisa desde ferramentas a afiliados a gente tem não somente afiliados mas impulsionadores da sua venda então por exemplo você está ali num projeto com um produtor ele pode te colocar como um coprodutor ele pode você pode virar um gerente de afiliados tem N maneiras de negociar isso inclusive procurem saber mais sobre isso ser coprodutor não sei como é que os produtores estão repassando as comissões olha eu dando os spoilers aí do mercado mas é tem várias possibilidades de através da própria plataforma a cada venda de repente eu sei que tem uma galera que tem experiência no mercado que negocia sim beleza eu vou fazer essa entrega para você mas eu quero tantos por cento de cada venda que você fizer eu acho que é esse o nível que vocês querem chegar aqui além do contrato do valor ali do PIX que vai rolar a cada venda que sair daqui eu quero tantos por cento isso pode acontecer então são N maneiras de fazer parceria diversas formas de montar essas estratégias de lançamento e principalmente com foco de otimização então ao invés de tudo isso acontecer de forma só na boca a boca ali a gente consegue trazer essa estrutura essa dinâmica para dentro da plataforma aumento de produtividade a gente tem portfólio de produtos a gente consegue ter uma otimização desses investimentos vou passar um pouquinho aqui para já falar das soluções que a gente oferece então o que a gente tem eu não vou trazer no detalhe da ferramenta vou trazer o conceito da entrega no final das contas então a gente tem uma rede de afiliados temos a gestão da sua venda então ah eu quero fazer um curso de como iniciar no copywriting eu vou criar meu curso e vou subir na plataforma eu posso usar a área de membros que ela é 100% gratuita ela tem aquele efeito Netflix que a galera está doida e que está a nova febre do mercado que sobe o conteúdo todo bonitinho bem estilo Netflix mesmo a pessoa assiste como se ela estivesse vendo uma plataforma de streaming a gente oferece isso gratuitamente não tem asteriscozinho quem quiser subir o produto lá e testar pode testar à vontade a gente também tem a gestão de produto físico que é um diferencial nosso nem todas as plataformas do nosso mercado oferecem essa possibilidade de vender produto físico a gente tem diversas integrações nativas então pô eu quero usar a RD Station eu quero usar a OMB100 quero usar enfim tem várias plataformas aí que vocês podem aplicar gestão de serviço então ah eu quero vender uma mentoria quero vender esse meu serviço eu tenho pacotes vocês podem criar isso como um produto digital e aqui tudo a gente tá falando de produtos né criação de produtos tanto digitais quanto físicos ou serviços e a impulsionadora de vendas então você pode colocar lá só você vende por exemplo a sua entrega de cópia hoje o seu serviço você pode colocar na plataforma pra outras pessoas venderem por você você pode fazer isso de maneira controlada então ah eu quero que vocês estão juntas aqui no evento então imagina que você vai criar o seu produto e só ela vai ser a sua afiliada pra poder vender e automaticamente a cada venda que ela fazer pra você ela já vai receber a comissão dela direto na plataforma então é possível a gente fazer isso automatizado sem estresse sem sem esforço também principalmente e esse é o poder da nossa plataforma colaborativa é algo que realmente pode impulsionar o seu negócio abrir novas possibilidades de negócio então se hoje vocês estão pensando só na entrega final aí do cópia de repente é uma oportunidade de você realmente começar a fazer venda como afiliado ou como produtor mesmo gerando um produto gerando essa autoridade do seu conteúdo e tamo aí tamo aberto Monetize já tem sete anos de mercado e a cada ano a gente cresce a cada ano a gente fortalece eu tenho muito orgulho dessa história de fazer parte e convido vocês a conhecer mais o nosso trabalho tô aqui disponível o dia inteiro vocês vão ver minha cara gente hoje o dia inteiro literalmente que eu tô igual o Julius aqui que a Ariadne me deu dois empregos mas também tem a Jana ali atrás que tá preparada pra conversar com vocês e é isso muito obrigada esse é meu contato do WhatsApp quem quiser salvar pode salvar e eu já vou abrir pra perguntas aqui queria agradecer esse momento com vocês valeu demais e aí curtiu? teve algum insight? estamos esperando sua resposta em nossas redes sociais arroba copfest no Instagram LinkedIn e TikTok te encontro no copfest 2023 tchau tchau